Natália está dirigindo pela primeira vez um carro de mão inglesa e quem está filmando você já deve perceber que sou eu porque está numa tremedeira só estamos nos arriscando para ver vários castelos mas está ótimo, por enquanto ela está perfeita você pode falar normalmente, não pode falar nós estamos indo em direção ao castelo Palácio Balmoral que é a residência de verão da rainha aqui na Escócia, afinal, o verão na Inglaterra é muito quente já tem que vir mais para o norte continue a 90 por 3 milhas estou filmando a ponte, muito bonita vocês estão vendo que está chovendo, né? aqui nós estamos passando em Perth como é que chama, Natália? fala de novo olha o tempo, como abre azulzinho olha que bonita aqui a gente não sabe como chama esses carros mas são muito difíceis mas você não corrigiu e foi lá o Natália passa muito pertinho dos carros aqui eu fico meio preocupada é difícil eu acho que nós não sei se nós vamos conseguir se acabar a viagem sem pegar um retrovisor não não é que é bonitinha a cidadezinha, bem escocesa mesmo olha que bonito aqui na frente não é que não dá? não é que não dá? tem que descobrir o nome é grandezinha a gente colocar aqui é bem grandinho olha que legal que são os ônibus a placa é em escocesa por isso que eu quero andar de ônibus lá nossa, a senhora tirou um sininho do ônibus que vocês nem imaginam eu quero andar de ônibus lá na escoça pra baixo e pra cima porque a gente anda no segundo andar é muito gostoso mas eu tô com medo do moço quando chegar no lugar e falar assim finish, finish, finish e agora? só tem esse caminho pra baixo pra cima não é o normal acho que nós podemos estar meio pedidos a cidade é bem grande eu vou desligar fala tchau tchau uns lugares que vocês aí que ainda tá congelado ainda tem um pouquinho de neve congelado não sei se dá pra ver nós estamos quase chegando no castelo nós estamos dentro de um parque estradinho devagar animais não estão bem apertadinho a estrada mas é bem bonito aqui mas sabe o que eu de dirigir? porque não tem movimento raramente alguém passa por mim é tem movimento de ovelha tem muita ovelha olha que bonita você na Islândia tá muito bonita essa rua é vermelha tem muita ovelha e cavalo de roupa os cavalos aqui ficam com capa por causa da chuva e por causa do frio também né bastante neve também com uma montanha russa essa mão eu tô vendo a mão fazendo assim vamos ver depois como vai chegar se vocês verem é porque ficou bom se vocês não verem é porque estou tremendo demais eu não carro mas a estrada nem tentou não resolver chegamos olha só a nossa corcinha aqui é Vauxhall a marca chegamos vivas ao nosso primeiro destino que era o mais longe o Bom Moral dirigimos o que umas duas horas e meia foi né o que eu tinha previsto mesmo agora são meio dia deu seu depoimento de como foi a experiência muito tranquila fiquei muito confiante sou um pilota foi tudo ótimo foi tudo bem foi tudo tranquilo eu achei que ia ser mais difícil mas eu acho que na estrada é mais fácil do que na cidade na cidade você tem que estar sempre preocupada de estar na rua certa de contramão assim na estrada não tem muito erro eu achei mais dificuldade na marcha que é na mão esquerda eu sou péssima com a mão esquerda pra qualquer coisa e no retrovisor também que eu sempre olhava na direita e eu tinha que olhar pra esquerda mas fora isso a cidade é estrada vazia sem movimento sem caminhão estrada muito gostosa paisagem linda algumas partes inclusive me lembraram a Islândia é muito gostosa eu gostei muito de dirigir e acho que dá pra gente ver bastante coisa agora não, não puxei olha só tem um rio a gente atravessa uma ponte no momento o céu está bom pegamos tempos de chuva tempos de sol na estrada muito frio você está com muito frio? olha a rainha está ligando pra quem? pra rainha? pra avisar que você está chegando? está ligando pra rainha pra avisar que você está chegando? esse era o lado do castelo que era o quarto da rainha Vitória esse aqui ela gostava muito dessa vista que hoje não está mais ensolarada mas provavelmente com ela também não estava ela sempre escreveu falando que gostava muito dessa vista e nesses jardins é tudo rosas aqui do lado de cá também que eles cultivam pra quando a família real vem pra cá elas estarem floridas de uma chuva em outra acabamos de ver o castelo ali lá atrás você gostou? gostei é, a gente quase não visita nada lá dentro a gente visita uma sala que é a sala de baile é, mas o castelo em si mesmo é fechado porque ele ainda está em uso né então assim não é muito imperdível não mas achei legal ele é muito bonito de fora né e eu acho interessante após a história e tudo tinha uma visita legal de fazer agora vamos para outro esse é o castelo que a gente vai visitar agora o Drumcastle é um castelo mais de família assim respeitado não vulgar muito bonito ele tem uns jardins bem grandes e o sol abriu de novo aqui a gente subiu na torre esse quarto aqui por volta de 1.300 era um quarto de recepção de convidados esse quarto não né esse salão essa câmara só aqui embaixo que era a biblioteca que não podia filmar que continua integrado ao castelo mesmo a parte viva do castelo mas olha tem uma lareira grande aqui tem que subir lá em cima pra ver a vista chegamos no topo da torre cadê a bandeira? ah, não tá rosteada bem alto olha só a escada pra chegar na torre olha a situação que a pessoa tem que ficar quem bateu a cabeça claro que foi você, né tem que descer de costas tá tudo bem? tá tudo bem tem que ficar sem esperança terminada de filmar, né chegamos no nosso último castelo do dia esse aqui é o Milantar Milantar que ele já esteve na lista pra ser eleito uma das maravilhas do mundo ele é muito famoso aqui não sei como que nós vamos chegar lá acho que a gente vai ter que rolar uma escalada não é fácil chegar nele não nossa, tá de escada chegando cansada? depois tem que subir tudo descemos um tantão de escada a gente vem correndo porque tinha hora pra fechar na volta não tem pressa olha que lindo aqui o mar acho que cabe dentro só eu que assusto nossa, eu não quero entrar aqui não eu quero achar de fantasma ah, eu não quero entrar aqui não não lembra porque é negócio de fantasma vários visitantes viram uma minha ah, eu não quero vambora eu tô achando tudo muito sombrio eu não vou entrar no buraco do ladrão também não é lá tem em continuação? tem é alguém lá dentro? tem fantasma ah, eu não tenho ninguém não não, gente tem tem gente? tem gente então tá então possui tem moço aqui também então é uma situação o freaks volta que era a sala de jantar eu acho que era uma lareira ali lareira que vista, hein? tá linda os cliffs ali tão de passarinho agora eu sei que o buraco na pedra é passarinho ó tô louco olha aqui tem o brasão da família que morou aqui em 1645 e o que, mãe? vai com verão já ratinha é claro muito lindo já a gente inverno é, porque aqui é inverno todo dia olha que lindo ali não dá tempo não, mãe a mãe tá querendo ficar presa aqui olha só tem um outro prédio gigante olha ali acho melhor não o homem já fechou a porta acho que ele tá só esperando a gente já já saiu ah não acho que elas tão vindo agora de manhã pra ir lá eu não sei falar francês o homem já fechou a porta olha só o castelo fica até escondido aqui e agora que é a hora da verdade olha lá subir aqui e ali e ali estamos andando a volta pra chegar naquela pedra que é atrás? não do lado olha tem um vale aqui chuveira olha que maravilhoso nós já tão quase chegando de bulbo aí agora nós vamos passar naquela ponte linda agora lá de novo não sei se fala que estamos vivos não precisa falar não sei se já falou foi exemplar foi exemplar nenhum problema nenhum problema tudo aqui não é que lugar feio pra você filmar a sua obra é é é não é é é